Bem vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E galera, quero mostrar aqui pra vocês essa nova atualização da Nintendo Trazendo aqui o Super Nintendo agora, que dentro do Nintendo Switch Que é o que todo mundo queria né Mas a Nintendo é meio... ela é muito autoindulgente Ela só faz o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer Então eu vou mostrar pra vocês aqui os jogos que ela trouxe Olha, Super Mario World, já fiquei muito feliz Ela só tem um problema, eles tem uma barra aqui embaixo que eu não gostei não Super Mario Kart do Super Nintendo Yoshi Island, muito show The Legend of Zelda, Link to the Past Jogo que bombou, marcou muitas pessoas daquela geração lá, da década de 90 Joey Mag 2, esse que eu não jogava muito não Curbs Dream Curse Curbs Dream Land Cara, F-Zero, última época eu jogava demais F-Zero Eu jogava demais mesmo, pouca coisa não Deixa eu trocar essa câmera aqui, pera aí Essa aqui, vai ficar show Pilotwings, cara, Pilotwings é um jogo bem difícil Mas é bem maneiro, você tem que pilotar e pousar no lugar certo É bem difícil Cara, Star Fox Eu lembro do lançamento de Star Fox Cara, o neguinho brigava pra alugar esse jogo Tinha locador naquela época O neguinho brigava pra alugar esse jogo Tinha briga, eu não conseguia alugar nunca Eu comprei, eu não lembro se eu comprei Eu não consigo lembrar mais Mas, cara, era muito difícil alugar Então eu esperei passar a hype e depois eu consegui alugar mais fácil Stunt Race FX Não sei Super Ghost in Go Cara, esse jogo aqui é muito difícil A galera gostava de jogar Não gostava muito não, achava o gráfico bem mais ou menos Mas eu sei que a galera brigava pra alugar esse jogo aqui também Earth Defense Force, não sei Breath of Fire Cara, nunca joguei esse jogo não Já acho que já não era mais na minha época Já foi um lançamento posterior Brawl Brothers Super Metroid Cara, esse daqui eu não faço a menor ideia É muito louco esse jogo aqui Eu entrei aqui pra jogar tipo um Tetris Inge Super Soccer é o comecinho É o que tinha Da não tinha Superstar Soccer Deluxe Da não tinha O Alejo Não tinha essa palestra Que foi o primeirão Então a gente se contentava com isso daí Que na época era bom também Super Tênis E Demon's Crest Cara, os que eu joguei mesmo foram esses dois aqui Eu tinha Super Mario World e Super Mario Kart Naquela época Além de ser muito caro o cartucho aqui do Brasil Você só conseguia Eu conseguia porque eu tinha amigos que viam dos Estados Unidos direto Então eles traziam pra mim Tinha que implorar um pouco E às vezes pagar Mas tudo bem Valia a pena Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou o Super Mario World O problema é que ficou isso aqui Que eu não gostei Essa barra aí embaixo Deixa eu mudar aqui a câmera de novo Essa barra ali embaixo Com Select, Start, Suspend Eu acho que não sai Eu não consegui pelo menos tirar por enquanto Eu tô pensando aqui em trazer uma série aqui no canal Eu zerando Super Mario World Passando todas as 99 fases Fazendo a Road Star A Star Cup Tudo Fazendo tudo Eu tô pensando Eu tô pensando Como é que ficou Cara, Super Mario World É Super Mario World, né Quem não ama Super Mario World Cara, eu amo Super Mario na verdade Eu amo Super Mario Eu gostei desse novo Mario World Eu não me empolguei tanto não Porque eu acho que perdeu um pouco o estilo dele Mas eu gosto de Super Mario Vou jogar aqui essa primeira fasezinha Só pra gente mostrar aqui um pouquinho Do Super Nintendo Cara, tá igualzinho Tudo igual Não mudou nada Eu não tô jogando direcional Porque o meu controle Vou mostrar pra vocês aqui Ah, aqui mudou um pouquinho O botão de pular em outro lugar Meu controle é do Super Nintendo Ah, viu aí? Pô, cara Mano, esse aqui é da 8-bit, né A Nintendo parece Parece Segundo rumores aí Vai lançar um oficial do Nintendo Switch da Nintendo Aí, cara Eu vou ter que comprar também Porque Esse aqui é bom Mas ele não Sei lá Ele não tem a mesma pegada do Super Nintendo, não Pode ser que eu não me lembre mais Cara, pode ser Mas esse aqui faz barulho Faz uns tlec-tlec Cara, do Super Nintendo Que eu lembro Não fazia não Nem no Street Fighter Esse aqui parece meio Plasticão, sabe como é? É muito plasticão Não sei Mas quando A Nintendo lançar o do Switch Com certeza eu irei comprar Tem que pegar essas moedinhas todas aqui Uou Peguei 4 já Tem que pegar 5 Cara, sabe o que é impressionante? Eu lembro de todas as fases Eu lembro de todas Já zerei esse jogo aqui centenas de vezes Sem zoeiro A florzinha aqui em cima Bom, é o Super Nintendo Funcionando no Nintendo Switch Que todo mundo pedia Que todo mundo queria E ficamos super felizes Com esse Com esse lançamento da Nintendo O ponto ruim é que a Nintendo Diz que não vai mais lançar Nada do Super Nintendo Para o Nintendo Switch Ela vai lançar quando ela quiser Tipo, não vai dizer assim Todo mês vou lançar 2, 3 Jogos não Ela vai lançar quando ela tiver Enquanto estiver disponível É a Nintendo Ser a Nintendo, né? Mas isso aí Esse foi um videozinho rápido Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aqui no canal Se inscreva Não esquece de compartilhar com os amiguinhos Não esquece também De me seguir nas redes sociais No Twitter Na Twitch TV Youtube Facebook E no Instagram também E se você quiser ver mais Se quiser que eu zere esse jogo aqui 100% Mostrar pra vocês como se joga Super Mario World Se vocês quiserem ver Deixem seu comentário aqui embaixo E... É isso Agradeço ao audiência Um abraço no próximo vídeo E... 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 A CIDADE NO BRASIL